Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Daniele Sanz e hoje nós vamos começar uma série chamada Os Artistas Brasileiros, os melhores artistas brasileiros de todos os tempos. Na verdade nem sei como é que chama a série, então tá, se você não só restaura na cultura, seja lá como é que você queira chamar. Nessa série vocês vão conhecer artistas brasileiros que farão você se orgulhar da arte brasileira, porque honestamente, como eu falei no primeiro vídeo, tá horrível a gente ter como referência a Baporu. Enfim pessoas, hoje nós vamos falar de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Hoje, 8 de maio, ele estaria comemorando o aniversário e particularmente ele é meu artista brasileiro favorito. Então como o canal é bom, a gente vai começar por ele e pronto, acabou. Já devem ter reparado aqui no quadro que eu estou falando de José Ferraz de Almeida Júnior, esse paulista maravilhoso brasileiro. Eu vou falar porque que ele é grandioso, gente. Mas vamos lá conhecer a primeira história do Almeida Júnior. Almeida Júnior nasceu em Itu, São Paulo, em 8 de maio de 1850. Ele era filho de Ana Cândida de Amaral Souza e de José Ferraz Almeida Júnior. Foi batizado em 12 de maio na igreja de Nossa Senhora da Candelária, lugar onde ele também foi coroinha e foi ali que ele começou a ter o primeiro contato dele com a arte. E foi vendo o talento do Almeida Júnior para a arte que o primeiro grande incentivador dele, o padre Miguel Correia Pacheco, decide fazer um evento para poder arrecadar fundos para enviar o José Ferraz Almeida Júnior, conhecido na época como Juquinha, para estudar no Rio de Janeiro. E aí aos 19 anos ele viaja para o Rio de Janeiro. E em 1869 ele se inscreve na Academia Imperial de Belas Artes, onde seria alunos como o do Victor Meirelles e possivelmente do próprio Pedro Américo também. E ele se destaca em tudo que ele fazia. Ele ganhava medalhas de ouro, medalhas de prata nas disciplinas. Ele realmente se destacava muito. Tanto é que quando ele finaliza, tem um convite de ser professor na academia, mas ele decide voltar para Itu. E aí depois de recusar uma cadeira de professor, em 28 de janeiro de 1875, ele volta para Itu e abre a ateliê dele em uma parte do Sobrado, do Capitão Bento Dias de Almeida. E ali ele vai fazer tanto retratos, vai trabalhar como retratos, como também como professor de desenho. E aí um cara que vivia andando pelo Brasil conhece Almeida Júnior. Vocês conseguem imaginar quem é? Em agosto de 1876, Dom Pedro II, nessas andanças aí pelo interior do Brasil, acaba conhecendo Almeida Júnior e conhecendo o grande talento dele. Dom Pedro, ele amava incentivar as artes, mas as genialidades dele era que ele via ali os talentos que o Brasil oferecia e irrigava esses talentos. E é o que ele faz com Almeida Júnior. Então ele vai lá e fala, Almeida, deixa eu te bancar, você está na Europa, cara. Você tem talento! Almeida Júnior é o chamado Bolso Imperador. O Imperador bancava muitos artistas e muitos intelectuais e muitas pessoas no exterior com o dinheiro do bolso dele. Em outubro de 1876, Almeida Júnior parte para Paris. E aí, chegando em Paris, ele vai se matricular na Ecole Nationale Superiore de Beaux-Arts. E vai ser um dos grandes destaques também da escola. Ele vai viver ali no bairro de Montmartre, ele vai conviver... Montmartre, gente, Montmartre! E aí ele vai conviver ali com vários artistas. Lembrando que Paris, nessa época, era um polo de artes. Então, ainda mais ele que vive ali com Montmartre. Ele vive ali em Montmartre, conhece muitos artistas. Enquanto ele estava em Paris, em 1880, o Conte Dê vai visitá-lo. Então, assim, visita ali o ateliê dele. Ele tinha um contato muito próximo com a família imperial, claro. Em agosto de 1881, Almeida Júnior vai dar... Vai decidir dar um pulinho em Roma para visitar ali, né, a cidade. E também expor no Salon Oficiel des Artistes Francais. Onde ele vai expor a pintura dele. É Fuga da Sacra Família para o Egito. Pintura que, depois da exposição, ele envia para o Imperador Dom Pedro II. E aí, de 1879 até 1882, ele expõe diversos salões, na verdade, em Paris. Então, ele fica bem conhecido, participa muito com a arte brasileira e fica até popular. As pessoas, assim, vão ficando impressionadas com o talento do Almeida Júnior porque ele apresentava o Brasil de maneira muito sofisticada e muito única, muito autêntica. E eu acho que essa é a grande genialidade do Almeida Júnior diante de todos os pintores da época. É no Almeida Júnior que, de fato, a gente tem um sangue brasileiro porque ele é o primeiro a manifestar as pessoas simples brasileiras. O Almeida Júnior, ele está inserido no Brasil, em corpo e mente no Brasil. Ele usava a técnica, a grandiosa técnica europeia e academicista, mas ele colocava ali, né, um realismo do brasileiro. Ele colocava o sangue brasileiro ali na tela dele. E aí, depois desse período, na França, em 15 de novembro de 1882, ele chega no Brasil, chega em São Paulo, vai para Itu, é recebido com muita festa. E depois de Itu, ele volta para a capital de São Paulo, onde ele abre um ateliê dele. Onde ele vai receber muitas encomendas, ele vai ficar muito famoso. E, principalmente, ele vai receber muitas encomendas de pessoas importantes. O ganha-pão dele e como ele se consolida enquanto artista é fazer retrato. Ele enriquece com isso. Se você examina, enfim, os círculos por onde ele andava, as posses que ele foi capaz de amealhar, né, e mesmo, quer dizer, o quanto valia uma obra do Almeida Júnior. Uma obra de dimensões razoáveis, né, um quadro como, por exemplo, Caipiras Negaciando, tinha o valor de uma casa. Você podia comprar uma casa no centro de São Paulo com o mesmo valor que era pago para um quadro desse. Por mais que eu nunca tenha achado nenhuma manifestação do Almeida Júnior a favor da República, era parte dos seus clientes, como era óbvio, né, os republicanos também. Mas o Almeida Júnior, ele nunca perdeu a proximidade dele com a família imperial. Tanto é que em 10 de março de 1884, ele vai receber no ateliê dele o Conde d'Eure e a Princesa Isabel. Em 7 de março de 1885, ele vai receber o título imperial de Cavaleiro da Ordem da Rosa pelos seus méritos artísticos, né. Nesse ano também, o Vitor Meirelles vai oferecer para Almeida Júnior a cadeira de professor na Academia Imperial de Belas Artes, o Almeida Júnior vai recusar. E em 8 de novembro de 1886, o próprio Imperador Adão Pedro II visita o Almeida Júnior em seu ateliê. Então, durante esses anos, o Almeida Júnior vai ficar pintando, vai fazendo retrato, encomendos, vai ficando bem famosinho, né. Ele vai ser professor também no ateliê dele, incluindo o Pedro Alexandrinho, o famoso Pedro Alexandrinho, vai ser um dos discípulos do Almeida Júnior. De 1887 até 1896, o Almeida Júnior vai fazer três viagens para a Europa, uma delas com o Pedro Alexandrinho, tanto para estudos, para aprimoramento, para turismo também. Em 1889, ele vai ser nomeado como professor honorário da Academia Imperial de Belas Artes, e, por exemplo, ele vira professor ali por algum tempo. Nesse tempo, ele tinha o hábito de dar aulas de cultura ao ar livre. Em 1892, ele vai começar um romance com a Maria Laura Burgão, que vocês vão saber o que rolo que vai dar esse romance aí, porque ela era casada. Quando eles se conheceram, pelo que eu conseguia apurar, ela tinha 15 anos de idade, já era casada, ou ela estava grávida, ou ela tinha um bebezinho. Isso, mais ou menos, deve ter sido quando ele fez o quadro dela, a noiva, que foi em 1886, se não me engano. Então, ela tinha 15 anos de idade, e ele tinha 38. Então, eles eram bem mais velhos. E eu tenho a impressão que foi a partir daí que começou algum envolvimento entre eles. Ele tinha um romance com a Maria Laura, mas morava com outra mulher. E teve outras várias namoradas. Em 23 de outubro de 1894, vai nascer o único filho declarado no testamento do Almeida Júnior. Ele tinha um filho com a Rita Barro, que também foi pintor, um pintor também de prestígio, de qualidade. E aí vem a tragédia. Em 13 de novembro de 1899, aos 49 anos, Almeida Júnior morre vítima de um crime passional. O marido da mulher, o José de Almeida Sampaio, que também era primo do Almeida Júnior, mata ele a facadas em frente ao hotel de Piracicaba. Então, Almeida Júnior morre em Piracicaba em 13 de novembro de 1899. Aliás, virou um assunto proibido em toda São Paulo. Porque eram famílias muito importantes. O Almeida Júnior era um sujeito excepcional. Todo mundo adorava ele. Tudo. E metido num escândalo desse. Ele morreu no dia do fim do mundo. E por quê? Porque um astrólogo, um astrônomo, tinha previsto que ia ter um choque do cometa Biela com a Terra. Ia ter uma hecatombia e o mundo ia terminar. E então, ele morreu no dia que seria do fim do mundo. Foi o fim, só o dele. Mas, é uma coisa interessante também que surge na história dele. que parece que quando ele saiu da fazenda onde ele estava hospedado, ele teria comentado com o administrador. O administrador disse, não, o senhor vai pra cidade. Hoje vai acabar o mundo. Todo mundo está se falando nisso. Não tem saída. E ele disse, não, se eu vou morrer, eu quero morrer na cidade. E morreu duas horas depois. E enfim, essa história desse grande artista brasileiro que na minha opinião é o maior artista brasileiro de todos os tempos. Dia 8 de maio, hoje, é o dia nacional do artista plástico e é em homenagem a aniversário, a data de nascimento do Almeida. Particularmente pra mim, ele é o maior artista brasileiro de todos os tempos porque ele tem muita autenticidade. Ele tem conhecimento europeu, mas ele não fica preso ao óbito europeu. Porque todas as pinturas brasileiras são muito sincópia de obra europeia. Mas o Almeida Júnior ele vai fazer uma obra autenticamente brasileira mostrando personagens brasileiros com cores brasileiras. É muito vivo, né? Baseado em... Nós estamos aí num país tropical então a gente pega muito por exemplo, as fases, a última fase dele, né? Com muitos... Os caipiras, etc. Paulistas são muito brasileiros, assim. A luz brasileira é muito brasileira. As obras dele. Ele realmente representa o Brasil. E a maneira que ele manifesta a cultura brasileira ela não é... Ela não é uma bandeira política. É uma coisa, assim, muito dele, sabe? De mostrar as lembranças, de registrar ali a memória do brasileiro e a identidade do brasileiro. Uma coisa muito importante é que ele vai criar uma cultura visual, né? Que vai ali... O brasileiro médio, né? O brasileiro ali que não é uma elite ele vai ver a pintura da Almeida Júnior e ele vai identificar. Ele vai criar um gosto estético mais refinado. porque ele vai pegar algo que ele tá vendo mas algo muito mais elevado. E é isso que a Almeida Júnior faz. Ele pega esse rústico do mundo, caipira, da roça, etc. E mostra uma transcendência, um caminho com algo refinado, elevado. Algo muito polido. Então... Eu acredito que essa seja a grande contribuição da Almeida Júnior pra arte brasileira. Mostra de todas as classes de brasileiros de uma maneira muito bela, muito transcendente, muito sofisticada, muito bonita. Então ele educa ali muito bem o brasileiro. Desde o brasileiro mais simples até o brasileiro mais inscrito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se apaixonado pelas pinturas da Almeida Júnior também. Viste o talento dele. Mas de qualquer jeito, se você não viu, a gente vai falar também de outros grandes nomes da arte. Então não esqueça de curtir, de se inscrever, ativar as notificações pra vocês receberem os próximos vídeos. E é isso. A gente tem que restaurar também a cultura brasileira, esse padrão de autocultura. E... É isso. Um beijo. E tchau, tchau.